Hooray! Fazer praticamente nada Só que uns dois meses atrás O farm deu uma mudada aqui Eu comecei a mexer no centro de vila Nível 11 E resolvi trazer essa série pra vocês aqui Mostrando como eu vou conseguir colocar Essa minha conta aqui É minha conta principal Nos trilhos, nos eixos Era uma conta que mais tava upada Tava direitinho E eu destruí a conta Fazendo esse rush aqui Para o centro de vila nível 11 Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês É o seguinte, gente O vídeo passado Tem duas semanas que eu trouxe o quinto episódio Tá aqui A playlist vai aparecer pra vocês aqui nos cards E também na descrição E os vídeos eu vou colocando nos cards aqui Para que vocês dêam uma olhada Se vocês perceberem A atualização que eu fiz De duas semanas pra cá Foi drástica Drástica Se eu falo Nossa, Vinho, você gemou tudo Como que pode você ter atualizado tudo isso Em duas semanas? Gente, o vídeo da semana passada Eu fiz tem mais de um mês, cara Eu fiz, não tinha nem gigante Nível 8 Na época que eu fiz o vídeo da semana passada Então Não fala que eu gemi não Porque foi isso mesmo Se vocês perceberem No vídeo da semana passada Tem lá Semana passada Semana retrasada Tem lá Na hora que você olhar Não tem gigante nível 8 ainda Porque não tinha lançado Só que Antes de lançar o vídeo Da semana retrasada Eu já tinha trago gigantes nível 8 Para vocês Para vocês verem realmente Que eu gravo os vídeos Com antecedência Antes de trazer para vocês Então agora Eu vou mostrar para vocês O que aconteceu nessa vida Vocês vão falar Cacete, Vinho Cacete O que você fez Desse tempo aí, cara Do tempo que eu gravei o vídeo Para cá Foram 6 semanas Em 6 semanas Meu amigo Olha o que aconteceu Vamos lá Vamos começar para vocês aqui Hoje nesse vídeo aqui Não vou nem mostrar ataque Porque tem muita coisa Muita coisa realmente Para a gente Falar sobre as atualizações Aqui Que a minha vila Sofreu neste período Primeira coisa está aqui, ó Grande Guardião Vídeo passado Estava no 13 Indo para o 14 Eu vou clicar aqui Isso aqui Quem me segue no Instagram Já viu Se você não me segue Está aqui Minhas redes sociais Na descrição Grande Guardião Nível 18 Faltam aqui 4 dias E 16 horas Para terminar aqui O Grande Guardião Nível 18 E eu já estou com 10 milhões Aqui nos meus armazéns Para colocar o Grande Guardião No nível 20 Grande Guardião Full Meu primeiro herói Full, cara Até que enfim, velho Meu Deus Que trabalho é colocar Esse Grande Guardião Aqui Nosso querido Eurico Miranda No nível 20 Então muito provavelmente No próximo vídeo Vocês vão ver aqui O Eurico Miranda No nível 20 Beleza, vamos lá No vídeo passado A gente terminou Esse morteiro aqui Muito show de bola Estamos agora Com todos os morteiros De nível 8 Bacaninha Aqui o outro morteiro Nível 8 E aqui tem mais outro Morteiro nível 8 Aqui também Uma outra coisa Que eu fiz Que foi finalizada Da semana passada Da semana retrasada Para cá Foi o seguinte X-Bestas Então agora Nós estamos com as 4 X-Bestas No nível 3 Beleza Show de bola Show de bola Deixa eu descer aqui Aproveitar que eu estou por aqui Vamos conversar aqui No laboratório O laboratório Vocês viram aí Eu trouxe um vídeo Que eu gemei O gigante nível 8 E fiz um ataque Full gigante nível 8 Vai aparecer aqui também Para vocês nos cards Então isso aqui eu fiz No decorrer Desse processo aí Terminei o lançador Que vocês viram No vídeo passado Eu estava O pano No quinto episódio Terminei o lançador Já coloquei aqui O nosso Lava Round Então tem Lava Round Aqui já Trabalhando A gente Em 7 dias Já teremos aí Todas as tropas De elixir negro full Aqui no nosso centro De vila nível 11 Depois disso Eu já tinha dito Para vocês Que eu vou trabalhar Com estes dois feitiços Aqui Feitiço De aceleração Precipitação Costumo chamar de precipitação E o feitiço De esqueleto Então a gente vai terminar Isso aqui Por quê? Porque não vai ter mais Nada para atualizar Com o elixir negro E a gente vai poder Focar Meu amigo A gente vai poder Focar totalmente Nos meus dois heróis A base de elixir negro Rei e rainha Vocês viram aqui O meu rei está no nível Nível 26 E a minha rainha Que ela está perdida Em algum lugar Aqui está aqui Está no nível 25 Então Para o meu centro De vila nível 11 Isso aqui é muito ruim Eu tenho que focar Nesses dois heróis Aqui Porque o bicho vai pegar Vocês já viram O grande guardião Ali O Erico Miranda Já está no esquema Indo para o nível 19 Daqui a pouco Já vai para o nível 20 E eu preciso Upar esses meus dois heróis Aqui Porque o bicho Vai começar a pegar Nesse centro de vila Nível 11 Vamos lá Aí vocês já viram aqui Que tem torre do mago Nível 8 Isso não existia na minha vila Eu tinha uma Que era essa aqui Que estava em construção Já terminou também Então eu estou com Uma torre do mago Duas torres do mago Tem uma upando aqui Faltam 3 dias Mais outra upando aqui Faltam 8 dias E tenho essa aqui Que depois que alguma Dessas terminar Logicamente que eu já Vou colocar essa outra Torre do mago Aqui E a gente vai finalizar Uma outra coisa Que não tinha aqui Meus amigos As bombas Tem uma bomba gigante Aqui Essa aqui está nível 3 Nível 4 Acho que eu coloquei Todas as bombas gigantes Aqui Para o nível 4 Por que? Porque as vezes Eu não tenho muito recurso Nível 4 também Então a bomba gigante Aqui se não me engano Era 3 milhões Então comparado As outras construções De centro de vila Nível 11 É mais rápido As vezes eu não tinha Um recurso Eu falo Ah mano Sabe a mesma coisa Vou atualizar uma bomba É 3 dias E eu coloco essa bomba Para atualizar aí E fico tranquilo Durante esse período Sem ninguém ficar Me roubando Os meus recursos Então eu decidi Colocar as bombas Aí Então as bombas gigantes Deixa eu ver Se essa aqui está No nível 4 Também No nível 4 Acho que falta Só essa aqui Que está no nível 3 Não todas as bombas gigantes Estão no nível 4 Também Finalizei todas As bombas gigantes Aí Show de bola Meu amigo Show de bola E uma outra coisa Que eu fiz É o seguinte Aqui ó Meu amigo Defesa aérea Nível 8 Ó Tem uma aqui Indo já para o nível 8 Também Essa aqui já finalizou E já tem a outra aqui Também indo para o nível 8 Meu amigo Então o negócio É o seguinte Aqui a gente Deixa eu voltar o zoom aqui A gente Trabalhou bastante aí A diferença desse vídeo Para o vídeo anterior São 6 semanas Então Realmente foi o tempo aí Que eu precisei Para fazer aqui Essas atualizações E eu costumo fazer Sempre assim Eu costumo fazer Duas semanas antes Esse tipo de vídeo Mas essa vez Eu acabei Meio que exagerando Aí na distância Entre um vídeo e outro Por isso que vocês viram Essa quantidade De atualizações Aqui atualizações Muito pesadas Agora sim Agora sim Isso aqui está começando A ter cara De centro de vila nível 11 Alguém vai me dizer Sempre como em todos Os vídeos que eu faço Dessa série Sobre a minha Torre Inferno Eu já disse isso No vídeo passado Mas eu vou dizer de novo Eu não tenho por que Mexer nessa torre inferno Agora aqui Porque só vai pesar Para a minha vila Minha vila já está ruchada Se eu meter essa torre inferno Nível 3 aqui Aí que eu vou começar A pegar várias vilas De vários centros de vila Nível 11 Full na guerra E eu vou me lascar Então deixa aqui Isso aqui porque As vezes eu consigo pegar Centro de vila nível 10 E com lançadores nível 3 Atacando com centro Atacando com centro de vila Nível 11 Aí é muito mais tranquilo Pegar um centro de vila Nível 10 Full e arrebentar O centro de vila Nível 10 Então eu não tenho por que Mexer nisso aqui Porque só vai me atrapalhar Então eu deixei aqui Do jeito que está Por isso que vocês Não viram upados aqui As minhas torre inferno Cara É isso aí velho Essas são as atualizações A gente já está andando Bastante aqui Eu estou com Eu estou com um sério Pressentimento que eu vou Me irritar muito Cara Com canhão mano Canhão e torre de arqueira Por quê? Porque são 3 níveis Para a gente conseguir Deixar full Mano Vai dar mal trabalho Isso aqui velho É muita torre de arqueira E muito canhão Para se atualizar E vai ser cansativo Mas enfim É o que a gente tem que fazer Tem que colocar isso aqui Nos trilhos Eu quero ver cara Se eu consigo Até o final do ano A gente está em agosto Cara A gente está em agosto Eu quero ver se eu consigo Até o final do ano Deixar esse meu centro De vila nível 11 Full aí Vamos ver o que a Supercell Vai lançar daqui para frente Vai ter Vai ter a Clash Con Tem BGS A Supercell vai estar na BGS também Então tem muita coisa Que pode acontecer nesse período Mas eu tenho a intenção aí De conseguir deixar Esse meu centro de vila Nível 11 full Até o final do ano Vamos ver aqui Vou relembrar esse vídeo Para vocês no final do ano E ver se eu consegui Essa meta De deixar esse meu centro De vila nível 11 full Mas é isso meus amigos Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Essas foram as nossas Atualizações aí Com relação ao vídeo passado E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Falou Aquele abraço E é isso aí meus amigos Fui E é isso aí